Essa é nova, a coisa mais linda, gente Fala de um rio de cristal Fala de uma cidade linda, chamada Jerusalém Vocês vão se emocionar, viu? Eu nunca vi nada igual E todos nós podemos ir pra lá um dia Deixa eu tentar descrever o que vi Um rio claro como um cristal Fluía lá do trono de Deus Pai Pela rua principal No meio da cidade um jardim São as flores mais lindas que eu já vi E a árvore da vida pra curar Pois que ali irão morar Não haverá mais noite no meu novo lar Dos olhos toda lágrima enxugará A morte não vai mais me amedrontar Viverei pra sempre ali Não haverá mais noite no meu novo lar E os olhos toda lágrima enxugará E a morte não vai mais me amedrontar E a morte não vai mais me amedrontar Justo Que reinará por toda a eternidade Em Jerusalém Em Jerusalém Em Jerusalém se canta Santar 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 Em Jerusalém se canta Santar 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 É isso é o mar, se eu adorou É isso é o mar, se eu adorou É isso é o mar, se eu adorou Deixa o tempo adescrever o que eu E o lugar é tão tempestal Floria lá do trono de Deus Pai Pela rua principal